Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alexane Azani, eu sou o Psico e estou hoje aqui no evento do Guarulhos Network, maravilhoso! Conteúdo de qualidade, muito network, ó, e olha que lindo! Fora todo o lanche também gostoso. Próximo evento, agosto, contamos com cada um de vocês aqui. Pode vir! Transcrição e Legendas Pedro Negri